Já cansei de te falar Você parece que não percebe que eu quero te mudar Sem que seu hobby é sentar Você se amar dessa forma e deformar o que eu sinto, enfim Mas quem sou eu pra falar o que deve fazer? E a contra dizer tudo que eu já vivi E essa letra te incentivar e você me mudar vai fazer falta No jogo eu te encontrar, não vou te criticar, tá de parabéns Sem você não tem o quê, preciso dizer que você senta bem Senta bem Não vou te buscar, não vou te buscar Já cansei de te falar Você parece que não percebe que eu quero te mudar Sei que seu hobby é sentar Você se ama dessa forma e deforma o que eu sempre fiz Mas quem sou eu pra falar o que deve fazer E a forma pra dizer tudo que eu já vi E essa letra te incentivar e você me muda Vai fazer falta No meio de onde eu te encontrar Não vou te criticar, tá de parabéns Se você não tem rolê Preciso dizer, você senta Canta, porra! Essa letra te acompanhar Luz você não tem real É só que euUEI, sua desp�를 Já per se ent sailors Specta, você não tem nemõe Eu acho que você não tem real Não tem bronca Não tem bronca Não tem bronca Não tem bronca Tchau, tchau. Tchau.